Encosta o teu ouvido aqui que é pra eu te contar Vai ser nosso segredo Não vou fugir daquilo tudo que saí então Sabe que ainda chego Mais do que sou capaz Fiz promessas demais Pra saber Quantos quilos a mais De conversas panais Vamos ter Somos simples mortais Inocentes demais Pra entender Quer saber do que mais Quero ter minha paz Pra viver Será que é tão difícil de entender Encosta o teu ouvido aqui que é pra eu te contar Vai ser nosso segredo Não vou fugir daquilo tudo que sonhei então Sabe que ainda chego Eu ainda chego Mais do que sou capaz Fiz promessas demais Fiz promessas demais Pra saber Quantos quilos a mais De conversas panais Vamos ter Somos simples mortais Inocentes demais Pra entender Pra entender Quero saber do que mais Quero ter minha paz Pra ver Será que é tão difícil de entender Mais do que mais Mais do que sou capaz Fiz promessas demais Pra saber Pra saber Pra saber Quantos quilos a mais De conversas panais Vamos ter Somos simples mortais Inocentes demais Pra entender Pra entender Quero saber do que mais Quero ter minha paz Pra viver Quero saber do que mais Quero ter minha paz Pra viver Será que é tão difícil de entender É, não vou por falta De me avisar É, não adianta Mais me consolar Se fui eu que escolhi assim Não quer dizer que seja bom pra mim O tempo passa Mas eu vejo como nada mudou É, às vezes não consigo me entender Por quê? É, é, é Eu sinto falta Mas já não sei mais do quê Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Eu quero viver mais uns cem anos Pra reparar os danos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar enganos É que eu tô aqui É, não vou por falta De me avisar É, não adianta Mais me consolar Se fui eu que escolhi assim Não quer dizer que seja bom pra mim O tempo passa Mas eu vejo como nada mudou É, às vezes não consigo me entender Por quê? É, é, é Eu sinto falta Mas já não sei mais do quê Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Eu quero viver mais uns cem anos Pra reparar os danos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar enganos É que eu tô Eu quero viver mais uns cem anos Pra reparar os danos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar enganos É que eu tô aqui Há muito tempo que eu saí de casa Há muito tempo que eu caí na estrada Há muito tempo que eu estou na vida Foi assim que eu quis e assim eu sou feliz Principalmente por poder voltar A todos os lugares onde já cheguei Pois já deixei um prato de comida Um abraço amigo, um canto pra dormir e sonhar E aprendi que se depende sempre De tanta muita diferente gente Toda pessoa sempre é a marca Das lições diárias de outras tantas pessoas É tão bonito quando a gente sente Que a gente é tanta gente E onde quer que a gente vá É tão bonito quando a gente entende Que nunca está sozinho por mais que bem se está É tão bonito quando a gente pisar firme Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos É tão bonito quando a gente vai abrir Nos caminhos onde bate bem mais forte o coração Bate, 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 bate Bem mais forte o coração Bate, bate, bate Bem mais forte o coração Bate, bate, bate Bem mais forte o coração Não, não Bem mais forte o coração Há muito tempo que eu saí de casa Há muito tempo que eu caí na estrada Há muito tempo que eu estou na vida Foi assim que eu quis e assim eu sou feliz Principalmente por poder voltar A todos os lugares onde já cheguei Pois lá deixei um prato de comida Um abraço amigo, um canto pra dormir e sonhar E aprendi que se depende sempre De tanta muita diferente gente Toda pessoa sempre é a marca Das lições diárias de outras tantas pessoas É tão bonito quando a gente sente Que a gente é tanta gente e onde quer que a gente vá É tão bonito quando a gente entende Que nunca está sozinho por mais que bem se está É tão bonito quando a gente pisar firme Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos É tão bonito quando a gente vai à vida Nos caminhos onde bate bem mais forte o coração Bate, bate, bate Bem mais forte o coração Bate, bate, bate Bem mais forte o coração Bate, bate, bate Bem mais forte o coração Não, não Bem mais forte o coração É tão bonito quando a gente sente Que a gente é tanta gente e onde quer que a gente vá É tão bonito quando a gente entende Que nunca está sozinho por mais que bem se está É tão bonito quando a gente pintar É tão bonito quando a gente pisar firme Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos É tão bonito quando a gente vai à vida Nos caminhos onde bate bem mais forte o coração Bate, bate, bate Bem mais forte o coração Bate, bate, bate Bem mais forte o coração Bate, bate, bate Bem mais forte o coração Bem mais forte o coração Bem mais Bate, bate, bate A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Que eu sou feio também Venha, vem cá, meu bem Que eu sou feio também Venha, vem cá, meu bem Que eu sou feio também Venha, vem cá, meu bem Que eu sou feio também Com tanta gente babaca no mundo Deus fez você tão bacana e com tudo Tudo que o homem precisa pra ser Feliz com saúde e que o amor faz bem É só não querer o que não se tem Você não é nenhuma lei de paz Mas eu também não sou morte inglês Tudo que a gente precisa é de amor Você sabe tudo, eu sou carinhoso Teu corpo cheiroso me faz tanto bem E esse jeito manhoso que só você tem Feinha, vem cá meu bem Que eu sou feio também Feinha, vem cá meu bem Que eu sou feio também Feinha, vem cá meu bem Que eu sou feio também Feinha, vem cá meu bem Que eu sou feio também Feinha, vem cá, meu bem, que eu sou feio também Feinha, vem cá, meu bem, que eu sou feio também Feinha, vem cá, meu bem, que eu sou feio também Verinha, vem cá, meu bem, que eu sou feino também Verinha, vem cá, meu bem, que eu sou feino também Verinha, vem cá, meu bem, que eu sou feino também Dá licença que esse é meu caminho, mas se quiser pode me acompanhar Se você saiu, não demore pra voltar Se não conseguiu, não custa nada tentar Se você mentiu, não se esqueça de me avisar Se você sorriu, peço a Deus pra não chorar Peço a Deus pra não chorar Não chora, não chora Peço a Deus pra não chorar Se há tanta pedra nesse teu caminho De toda flor você só vê o espinho Dá um chute na pedra, arranca o espinho Dá licença que esse é meu caminho E se quiser, pode me acompanhar Se você saiu, não demore pra voltar Se não conseguiu, não custa nada tentar Se você mentiu, não se esqueça de me avisar Se você sorriu, peço a Deus pra não chorar Peço a Deus pra não chorar Não chora, não chora Peço a Deus pra não chorar Peço a Deus pra não chorar Não chora, não chora Peço a Deus pra não chorar Peço a Deus pra não chorar Meu conselho não me aconselhe mais Isso o tempo é quem faz 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 Se alguém te dizer que ainda é cedo É bom começar Se alguém te falar não tenha medo É bom se cuidar Se é conselho que traz Meu conselho não me aconselhe mais Isso o tempo é quem faz 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 Isso é conselho que traz Meu conselho não me aconselhe mais Isso o tempo é quem faz 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 Não consegue ver Pra sempre perto mesmo longe de você Se me sinto vazio agora Pior é quando você vai embora Aí você vai entender Que precisamos um do outro pra viver Pra viver Deixar Fazer da sua maneira Seixar Por uma vida inteira Deixar Fazer da sua maneira Seixar Seixar Por uma vida inteira Dia você vai entender Que é necessário Se autoconhecer Ver que a vida não demora Que na verdade Ela é uma escola E tem que de tudo fazer Afinal Se nasceu Foi pra viver Pra viver Pra viver Seixar Seixar Por uma vida inteira A gente já não consegue ver Pra sempre perto mesmo Pra sempre perto mesmo longe de você Se me sinto vazio agora Pior é quando Você vai embora Aí você vai entender Que precisar Que precisamos um do outro Pra viver Pra viver Pra viver Deixar Fazer da sua maneira Seixar Por uma vida inteira Deixar Fazer da sua maneira Seixar Por uma vida inteira Por uma vida inteira Deixar 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 Teu Deixar 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 Teu muito é o máximo E é natural Quente como toda folia Que cria alegria Te faz padecer Deixar Teu tudo é um lapso De surreal Forte como toda poesia que cria alegria Ou te traz desprazer Teu jeito é dizer Meu jeito é viver Tenho tantas coisas escondidas no peito Que esperam o momento de acontecer Se fosse fácil, não Não era raro, então Além do mais não haveria amor Não haveria amor Love sem amor Se fosse feito, não Era perfeito, então Além do mais não haveria amor Não haveria amor Love sem amor Além do mais não haveria amor Não haveria amor Love sem amor Vai! Teu muito é o máximo E é natural Quente como toda folia que cria alegria Ou te faz padecer Teu tudo é um laço De surreal Forte como toda poesia que cria alegria Ou te traz desprazer Teu jeito é dizer Meu jeito é viver Tenho tantas coisas escondidas no peito Que esperam o momento de acontecer Se fosse fácil, não Se fosse fácil, não Não era raro, então Além do mais não haveria amor Não haveria amor Love sem amor Além do mais não haveria amor 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 Love sem amor Além do mais não haveria amor Não haveria amor Não haveria amor Love sem amor Não haveria 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 amor Se quiser ouvir meu canto Para todos sempre canto, canto, canto Se quiser colher eu planto Se não tiver palavra invento Se não fizer sentido entendo Mesmo sem tempo ou espaço Eu dou tudo de tudo O que você quiser eu faço Se quiser sorrir eu danço Se quiser sorrir eu danço Se dizer que é longe eu canço Canço, 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 canço Se quiser que eu queira eu quero Agora só na terça espero Mesmo sem tempo ou espaço Eu dou tudo de tudo O que você quiser eu faço Mesmo sem tempo ou espaço Eu dou tudo de tudo O que você quiser eu faço Mas se você quiser o sol eu chamo Vou só ver a chuva cair Errando Se você quiser o mar Se comigo quer nadar eu amo O que você quiser mostrar eu vejo Se você quiser fugir planejo Tudo que você sonhar se você quiser provar Meu beijo Se quiser ouvir meu canto Para todos sempre canto, canto, canto Se quiser escolher eu planto Eu planto, 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 planto Se não tiver palavra invento Se não fizer sentido entendo Mesmo sem tempo ou espaço Eu dou tudo de tudo O que você quiser eu faço Mesmo sem tempo ou espaço Eu dou tudo de tudo O que você quiser eu faço Mas se você quiser o sol eu chamo Vou só ver a chuva cair Errando Se você quiser o mar Se comigo quer nadar eu amo O que você quiser mostrar eu vejo Se você quiser fugir planejo Tudo que você sonhar se você quiser provar Meu beijo Mas se você quiser o sol eu chamo Vou só ver a chuva cair Derramo Se você quiser o mar Se comigo quer nadar eu amo O que você quiser mostrar eu vejo Se você quiser fugir planejo É tudo que você sonhar se você quiser provar Meu beijo A tua pele não me encerra disse nada e me negou pela primeira vez e o toque que te deixa arrepiada mostrou que a mágoa ainda não se desfez já me cansei da tua voz cansada com teu costume não me acostumei mas por favor meu bem não faça nada se alguma coisa é errada leve de uma vez leve leve longe ou pede pra voltar não importa onde hora e lugar leve leve longe ou pede pra voltar se é pra brincar de esconde esconde não vou mais te procurar não vou mais te procurar não 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 vou mais te procurar não vou mais te procurar se é pra brincar de esconde esconde não vou mais te procurar a tua pele não me disse nada e me negou pela primeira vez e o toque que te deixa arrepiada mostrou que a mágoa ainda não se desfez já me cansei da tua voz cansada com teu costume não me acostumei mas por favor meu bem não faça nada se alguma coisa é errada leve de uma vez leve leve longe ou pede pra voltar não importa onde hora e lugar leva e lugar 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 Se é pra brincar, te esconde, esconde, não vou mais Lembra daquele som que você ouvia e depois dizia quanta alegria Foi pra você Lembra quando eu rabiscava umas poesias naqueles dias e você dormia Foi pra você Se quer saber, tem muito mais pra te dizer Pra entender o quanto eu gosto de você Toda nota que eu toco é pra você Toda canção que eu faço é pra você Se eu rir, pode se acostumar que é pra você Lembra daquele som que você ouvia e depois dizia quanta alegria Foi pra você Lembra quando eu rabiscava umas poesias naqueles dias e você dormia Foi pra você Se quer saber, tem muito mais pra te dizer Pra entender o quanto eu gosto de você Toda nota que eu toco é pra você Toda canção que eu faço é pra você Se eu rir, pode se acostumar que é pra você Se quer saber, tem muito mais pra te dizer Se quer saber, tem muito mais pra te dizer Pra entender o quanto eu gosto de você Toda nota que eu toco é pra você Toda canção que eu faço é pra você Se eu rir, foi pra você 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 Foi pra você